Oi Luciana aí, tamo junto aí mais uma aventura aí ó, vai dar uma passadinha aqui no posto agora, pessoal, colocar umas bicharinhas de gasolina, nós estamos indo lá para Bandeirantes lá pessoal, lá para o hotel Iara, vamos ver se a gente consegue filmar lá, agora lá, nós vamos filmar os trajetos aqui ó, aqui nós estamos, aqui é sentido a Londrina aqui pessoal, estamos saindo de Maringá, agora vai passar, é, passei a Missarandina, agora é Marialva, depois vai passar, se não me engano, aqui nós ponho no GPS aqui, não sei se vai passar Guarapontas ou Londrina, e vamos embora, tá bom? Ainda vamos dar uma parada aqui no posto, aqui já nós vemos, é aqui ó, a gente vamos entrar aqui no posto pessoal, vamos abastecer a gasolina aqui ó, e a gente vai filmando aí o trajeto né, vamos mostrar o câmbio aqui ó, vamos lá, colocar um pouco de gasolina aí, é isso aí pessoal, já a gente volta de novo aí na rua aí pessoal, entrando aqui ó, vamos colocar o gasolina aqui ó, cheguei em Arapongas pessoal ó, você está em Arapongas, é isso aí, estamos entrando aqui na cidade de Arapongas, estamos na BR né, na Rádio Sentida Londrina agora puxar, daqui a pouco nós já entram, já desde Londrina né, mas tem a cidade do Jumar, super natural né, é Pongas, deixou, ó pessoal, estamos chegando aqui em Campé, agora está agudadinho de Londrina aqui já, depois aí né Fernandinho, uma hora e meia de viagem, eu cheguei em Londrina, ou Londrina não, Campé, é Rolândia era Pongas lá, agora é Campé ó, e agora é Campé ó, daqui a pouco a gente já está lá dentro de Londrina pessoal, para quem não conhece Campé aí ó, fica conhecendo, você já morou aqui na Silêncio, você já morou por aqui em Londrina? já morei, já morei aqui em Campé, Londrina, olha aqui em Campé ó... olha aí o Samuel Dias, ali é uma farinheira né... é branco né... farinheira muito grande aqui pessoal, muito tradicional ó, Rolândia e Cambé... aqui já é Campé, daqui a pouco Londrina fica colada com Campé... é a pra cá vir, é praca maravilhosa pessoal, é a pra cá pra cá... eu me escuro olha aí pessoal, não sei se está com o seu espelho olha aí E aí, pessoal, é o trem, ó, trem passando, tá, gente? Vou mostrar o trem. E aí, pessoal, o trem aí, ó. Passando. Aí, ó, faz um registro, acho que é industrial. É isso aí, ó. Cidade industrial aí, bastante indústria, pessoal. Esses trajetos, pessoal, a gente sempre, já passei em dois. Passou no federal, agora está no estadual, mas não estamos. Hoje é a estrada, porque está no caso da política, né? Hoje é eleição, né? Olha lá, Londrina, lá na frente, lá, né? Pessoal, lá é Londrina, né, Fernando? Já estamos chegando em Londrina. Quando chegar lá em Londrina, a gente volta aqui, olha lá. Olha lá, essa entrada aqui também. É isso. Londrina, já. Olha aí, pessoal, ó, que entrada linda, né? Ó. Cheguemos em Londrina. Pessoal, aqui é a entrada, hein? Caraná, pessoal, quem não conhece Londrina aí, ó. Nossa, é só essa entrada aí de Londrina aí, já. Chegamos. É pensar pensando em Londrina. Olha o Parque da Indraga aqui, é um parque muito conhecido. Olha o Parque da Indraga aqui, pode ver a exposição, pessoal. Exposição. Olha aquela, olha aquele link. A minha caceta. De café sorrudo. Que é muito preparo ali nas escritas, depois o pessoal tem que pagar. É, pessoal, é a caminhada, hein? Vamos ver se vai deixar alguns likes com nós, só pode ajudar a gastar. Viajou há tanto tempo, duas horas já, né? É, quase duas horas. Pessoal, de uma parada aqui, o Luciano foi gravar, o lugar abandonado ali pessoal, ó, ali é uma fábrica e ele foi lá, agora a gente tamo esperando, eu e a Cirilei paramos aqui o carro, ó, aí a Cirilei já tinha gravado esse local aqui, aí ele resolveu gravar ali, aí eu já dei uma parada agora, vai dar uma atrasada um pouco aí, mas agora eu vou ter que esperar ele. Ah, ele já tá chegando ali pessoal, olha ele lá, olha ele ali, ó, olha lá, tá vindo ali, foi rápido até. E aí? Gravou? Ah, mas foi rápido demais isso aí? É, só passando por cima só, né? Hã? Passando por cima só, não tem nem como andar, tem muito frego lá. Ah, então vambora. Tem muito fregão lá. É isso aí pessoal, então vambora então. Então pessoal, é isso aí. Pegar a estrada de novo aí, bora lá, vamos continuar a jornada. É isso aí, ó. É isso aí. Olha aí, pessoal, ó. Tchibají, é Tchibají, é Tchibají, é Tchibají, é Tchibají, o Rio Tchibají pessoal, olha aqui. E aí? E aí? Faz divisa com Londrina e Jataisinho. Ah, seja bem. Tchibají. Esse rio aí que só o Rio faz divisa. Londrina e Jataisinho aqui, ó, tá vendo? Tem. Olha aqui na coentrada. Olha aquela casarola ali, ó. Pessoal, quem não conhece Jataisinho, ó, Jataisinho, é Tchibají, é Tchibají, é Tchibají, Cidade do Paraná, 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 do Paraná. Aqui é uma única mudança do bom bora, né? É. Até que vai vencer com o filme, tá vendo? É verdade. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Foi mesmo, né? Não. 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 Pode? Pode ficar meio quietinho? Não. 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 Não, não. Não é que o outro, ó. O outro antigo aqui é, as coisas aqui é bem antigas casas, né? Bem antigo mesmo. Um lugarzinho bem gostoso, morado. Até elas têm família aí, né, pessoal. Eles estão passando por dentro de Jataisinho. Ainda tem várias cidades, ainda, para não enxergar até lá. Ó, pessoal. As cidades que vocês conhecerem, deixa aí nos comentários aí, ó. Alguém conhece Jataisinho aí? Agora, vamos ver aquela fraca verde ali, que está na encerrada e já estão passando aqui. Vamos filmando esses lugares aí. Um pouquinho de cada coisa. Cornello Procópio e São Paulo. São Paulo. E aí pessoal, é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais uma cidade. Então tá pessoal chegando em mais uma cidadinha aqui. Parece que é a cidade de Sertanês. Olha o que parece, uma caseira em cima da botonista, né? Tchau. 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 Veja lá. Tchau. Vamos lá. Chegamos no Hotel Yara. Agora são exatamente... Três julgas, pessoal. Na ótima, chegamos no Hotel Yara. Chegando aqui, nós saímos de casa 10 horas da manhã e olha aqui, chegamos no hotel Pessoal cheguemos aí, estamos aí, o que achou do local? Nossa Fernando, sensacional Pessoal, sensacional